Fala galera do YouTube! Aqui quem fala é o Gamer Batata, mas eu sou o Gamer Matheus. Mas hoje eu vou fazer uma cabana com esse cachorro aqui. Então você vai enrolar só com bola, né? Olha quem tá aqui! Fala galera do Gamer Matheus! Hoje a gente vai ter uma cabana com tudo isso. Bora ver o que vai dar, né? A gente já tava indo pra cá. A gente já tava indo pra cá. A gente vai pegar o outro chão. A gente vai pegar o outro chão. A gente vai pegar o outro chão. Agora vou colocar aqui. Talvez a senhora vai fazer duas, né? Duas o que? A duas. Esse é o colchão. A gente vai pegar o outro chão. E agora o peso vai levar os colchões. A senhora não vai pegar o outro chão. Ai meu Deus. Eu vou pegar o outro chão. Deixa eu pegar o outro chão. Não tem que pegar o outro chão. Pronto, pronto, pronto. Já botou ao contrário, né, galera? Porque assim tá difícil. Isso! Será que tá mais um pra cá? Eu vejo que eu pego. Larga aí esse. Larga aí esse. Larga aí esse. Viu, me dá pra trás. Esse vai lá. Ó, agora aqui. Não, bota só a mão daqui. Chega pra cá, ó. Guai! Vai, volta aqui, Matheus. Vai, volta aqui, Matheus. Entra, pô. Pronto. Fim, galera. Então, vamos continuar aqui e a gente vai fazer isso, ó. Vamos sustentar aqui mais. Fazer uma guardinha. E é isso. O tutorial tá pronto. E esse é o resultado final. e como fazer. É o resultado final. Vamos... Vamos entrar aqui, galerinha. Fica aqui, galerinha. O resultado final. Galerinha, olha o que dá pra fazer. Ó. Dá pra ver. Dá pra você... Deixa eu pegar aqui, ó. Galera, a gente vai ficar dando crédito aqui pro nosso produtor, né? O pai de Matheus. Então é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não eu. Porque eu não gostei. Tava pra carinha. Mentira. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui. Tchau. Tchau.